Estou aqui para trazer informações sobre uma fiscalização que aconteceu no estado do Paraná. Equipes do Instituto Água e Terra e também do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas agilizam o processo de licenciamento, fiscalização, monitoramento e vistorias em áreas de proteção ambiental do Paraná. É possível resolver em um período de sobrevoo situações de licenciamento em que as vistorias levariam de 7 até 15 dias ou então muito mais do que isso, né? Durante as operações as equipes aproveitam para fiscalizar e também monitorar as leis ambientais. A fiscalização é atendida com os sobrevoos, com a identificação de desmatamentos em desacordos com o licenciamento e também até sem licenciamento. Denúncias devem ser feitas pelos telefones quando você observar um crime ambiental através do 41-3213-3466. Tem outro telefone aqui também, o 3213-3873. Tem um 0800-6430304. e ainda com a Polícia Ambiental no 41-3299-1350. Uma excelente quinta-feira para você!